É lidar com todo o ser humano. Borges, o que é que falar da torcida do Cruzeiro? Quando você lembra, quando você vejou, quando você vem aqui, o que é que você pode falar dessa torcida do Cruzeiro? Ah, eu sou suspeito a falar. Depois da sua passagem lá, né, daquele time bicampeão, viu o bicampeonato da Copa do Brasil, mas depois sofreu muito, né, com muita coisa errada que aconteceu. Mas o amor pelo Cruzeiro é o mesmo, né? O que é que você lembra de bom? Cara, eu lembro muitas coisas. Eu tenho um carinho especial por todo o povo mineiro. Eu não digo só o cruzeirense, eu digo também pelo atleticano. Sempre foi muito bem tratado, né? Eu acho que o que a gente viveu em Minas Gerais, o que o Cruzeiro viveu nos anos que estive lá, foi algo, assim, sobrenatural, né? Você conquistar o Campeonato Brasileiro da forma que a gente conquistou, né? E depois, novamente, em 2014, conquistar o Campeonato Brasileiro com o elenco que a gente tinha, eu acho que era o sonho de todo torcedor, né? Ter o privilégio de ver o time não só conquistar um título importante, mas como conquistar dois, né, de formas seguidas. E o torcedor mineiro fazia muita festa, né? Sempre estádio cheio, né? Sempre incentivando, gritando o nosso nome. E aí foi uma coisa que deu liga não só em 2013, 2014, mas também nos anos seguintes, né? Conquistar as Copas do Brasil. Então, assim, deu muita liga e, sinceramente, eu torço para que o Cruzeirense volte...